Música Fala ai galera, bem vindos de mais uma vez ao canal, calma ai Esse é o canal Trashack, quem fala com vocês é o Igor E galera o que nós vamos fazer aqui hoje, bom calma, calma, calma Slow down, slow down Vamos jogar o Mario Maker de família aqui, entendeu Family friendly, daquele jeito que todo mundo curte Né, sabe o que eu quero fazer hoje? Vou falar pra vocês, talvez alguns de vocês não vão curtir demais Mas, bom, vamos aqui no Star Ranking Eu quero ver o que tem de diferente aqui no Star Ranking No nosso querido normal, que geralmente tem uns troços aqui geniais De verdade, tá Então vamos começar aqui com Going Blind Parece só uma música, vamos ver Parece só uma música jogável, vamos ver Going Blind Tá, entra no cano, danada E aí Como é que faz pra morrer aqui? Como é que faz pra morrer aqui? Ah tá, dá pra morrer mesmo Por isso que, por isso que é uma Caralho, que loucura Por isso que tá no normal Porque realmente dá pra morrer Olha que doideira Pô, mas é difícil de morrer, hein Vou morrer que tem que ser profissional do burro Ok Ok Nem sei onde eu morri Tá Tem que fazer aqui Tá, acho que eu tô me vendo ali Uns bichos ali Ó Meio bosta Meio bosta É Ó Eu tô vendo meus pezinhos ali Tá Rápido Senão a tartaruga vai cair na minha cabeça Morri Ah não A tartaruga não cai Caralho 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 O que que isso aqui tá fazendo no Star Ranking? O que que isso aqui tá fazendo Se ela top 5 do Star Ranking? Caralho, mané Na moral Achei bem tosco Mas achei tosco Ful mesmo Tá ligado? Não achei maneiro Isso aqui a gente já viu Da Spin Jump O que mais tem aqui? Ah cara, na moral Aí, eu não resisto, cara Eu não resisto Eu gosto de tomar na minha bunda mesmo Entendeu? Porra Bagulho de Porra Normal Coisa de Entendeu? Não é pra mim Bagulho é bagulho doido Entendeu? Vambora 2 anos de Mario Maker Bull Blooper Bônus Derrota Sem desgraça E vamos nessa O que que tá acontecendo aqui? Eu acho que eu consigo pular ali Será que eu consigo pular lá? Não Aqui provavelmente eu precisarei De uma bota Matar o Bull é só com bota Vamos entrar aqui O que que tem aqui? Tá No desenho Dá pra clicar Dá pra clicar nos bichinhos É verdade É isso mesmo Tem que usar os bichinhos De trampolim Mano, na real Isso aqui nem precisa Isso aqui é só Isso aqui dá pra Caralho, não dá não Viado Tá bom Eu pensei que desce Ai meu Deus Dá nada Calma, Dibra Ok Esse é mais difícil Ai Quase Eita porra Isso aqui é sinistreza Tá, quando desce Ok Aqui é só não morrer Eita porra Esse aqui é bagulho doido Foi Tá, o que que tem aqui? É um reset? É o que? É um reset Se eu pular ali eu não morro É isso? Vamos ver É isso mesmo Tá Ai caralho Tá 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 Nada Acho que agora a gente vai Caralho Isso aqui é difícil Pra caralho É difícil É o caralho Eu sou bandido Porra Vai vendo Jogador de Mario Desde criancinha Rapá Mulher doido Vou morrer Ah, o Poe ali Eu não vi É Vocês estão vendo o Poe ali? Pois é Eu demorei a ver Lolololololó Eu não posso matar o bicho principal Eu tenho que matar os bichinhos Porra, Mario Por que que você não pulou alto, Mario? Por que, Maritius? Que tu não pulastes Desceu Pufi Tranchei Caralho Nossa Senhora Deu merda completa Maneiro Maneiro, hein Curtir Ai, filha da puta Tá bom Vambora Porra Caralho Bagulho doido E aí, foi na rota? E aí eu fiquei sem? Entendi Tá nada Tá Aí essa porta que eu volto pra onde? Ok Exagerei Exagerei um pouco Mas tem que ser rápido Muito foda isso aqui, cara Inclusive Funcionante Entendeu? Pufi Merda Mata só um Sai atrasado Sai atrasado GG, Playboy Porra Vamos fingir que isso não aconteceu, né, cara Porque feio pra caramba Pra minha reputação Não faz muito bem, não Não dá tempo de pular, tá vendo? Talvez dê É, mas foda-se Vamos bonita Vamos conforme previsto, né Ok Merda Cara, isso aqui vai demorar Centenas de anos Tá ligado, né? Caralho Pelo menos não morri Isso Fica olhando o tempo Fica olhando o tempo Assim, tranquilo Viajando Exatamente isso Arrombado Ok Ah, tinha que ter pulado ali de cima Viado Esse aqui é o boi Moleque Isso aqui vai ser sofrimento mesmo, hein Eita caralho O bagulho é doido, rapá Eita, isso aqui eu tenho um pentelinho de tempo só Eu sou maluco, rapá Porra Vem, rapaz A morte Ai, caralho Vou ficar bem aqui Só acaba Por favor É Eu não peguei a moedinha Caralho Que maldade no coração Ok, deu certo Quase morri GG Eu acho, né Calma Porra Maneiríssima essa fase, hein, moleque Que loucura Ali era Provavelmente a porta da moedinha, né Da chavinha Caraca Muito maneira, cara Fantastique Mole money Mole Vamos dar uma olhada nas aqui Mole money Mole problems Corrida Juliá Tá O que eu vou fazer Não sei Vamos lá Putz Batiu com a cabeça ali, ó Bateu na cabeça Morreu Bateu Envedor Porra Pulo mais preciso Vocês vão ver hoje Foi esse Fiquei até de pôr duro Boa, Marinho Caralho Você pica, hein Danada Z Caralho Pular naquilo ali com Z É difícil demais, cara Marinho Tu viu que ele não quico alto É difícil, mané É Ok Aí o viadinho Arregaçado O pulo Tu viu que eu pulei certo várias vezes Na hora de pular Na hora de tirar o 10 O arregaçado não quer, mané Vamos lá Ah, eu vou tentar fazer de uma vez Vou tentar vir correndo Em brasa Gol GG In my life For real Neguinho Vamo lá Vamo lá Boa Opa Só não morrer Só não morrer Padrão Vamo nessa O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vestir isso Não Caralho Não tenho a menor ideia Viada E agora O que eu tenho que fazer? Tá E agora? Hum Fudeu Fudeu Esperei demais Pior que não tem save, cara Acho que eu tinha que pular ali Ele ia chutar automaticamente Que cai e subir Eu acho Vamo tentar de novo Caralho O maluco Vai tomar no cu, cara O cara faz um bagulho doideiro E toma isso Socorro Que difícil Ah, filha da puta Ele veio um susto Olha quem veio me dar um susto Olha ali Pois é Sou divertido, cara E aí? O que que tá jogando ali, cara? Jogando Super Mario Maker Passando raiva aqui Caralho Eu fechei o jogo, mano Eita O susto foi tão grande O susto foi grande Que eu fechei o jogo Eu acho que isso aqui Então vai ter que ser O nosso final de vídeo Né? Amanhã a gente continua aqui Talvez nessa fasezinha Beleza? É... Eu realmente tinha marcado A paradinha aqui Quando fosse oito e meia E... Bom, a culpa é minha Que eu que tô atrasado, né? Então amanhã a gente volta aqui Pra finalizar a fasezinha No Mario Maker, tá bom? Beijo